Bolo, né? Exatamente. É, é incrível. E o que que tem de bolo hoje, meu amor? Você só fala de bolo, de bolo, de bolo. Deu uma receita de bolo, vamos dar uma dica de ouro. Mas é agora, é agora, a gente vai fazer aqui agora um bolo de maracujá. Adoro, o preferido da minha filha, adoro maracujá. Bolo de maracujá. E aí a gente tá aqui já com o mise en place pronto, e aí você vê que tem poucos ingredientes em cima da nossa bancada. Que é a proposta sempre do espaço gourmet, né? Facilitar a sua vida. Facilita a sua vida. E as meninas, na hora que a gente tava montando aqui, sai de tá faltando alguma coisa, tá precisando de mais ingredientes. Não, gente, é isso mesmo. Tá tudo aqui. Eu sou econômica. Tá tudo aqui. E a gente vai fazer um bolo que, assim, é sucesso na minha loja. É o bolo que, dos caseiros, é o que mais sai, o que mais... Que é o maracujá. Que é o bolo de maracujá. Amanteigado, né? Amanteigado, sempre, né? Claro, sempre, né? Eu sou suspeita. Eu também sou, porque eu amo. E com farinha matilde, porque eu não abro mão desse ingrediente, não. De qualidade, né? Não, depois que eu conheci a farinha matilde. Teve a pureza, né? Antes de começar. Antes de começar. Antes de começar. É só matilde, né? Não troco mais. Matilde o tempo inteiro lá no meu ateliê. E aí, realmente, confere uma qualidade extra pros bolos. A massa fica mais fofinha. E o bolo? E o outro bolo é de quê? E o outro bolo é o bolo de iogurte. Ai, que eu adoro. Com canelinha. E é também um negócio, assim, que você pode comer ele purinho. É um bolo que dura bastante. Exatamente. Dois, três, você pode estar colocando pro café, pro lanche, né? Exatamente. Você pode fazer, deixar ele ali. Não é um bolo, a gente vai fazer ele sem cobertura. Só aquele bolinho mesmo de café. Aquele bolo de café, que pede um café. Sabe por que eu trouxe essas duas receitas, Lia? Sem cobertura, sem... O de maracujá tem uma caldinha, mas também é super básica. Bem simples. Exatamente pra mostrar pras pessoas que estão aí olhando e vão se inscrever pro reality que o que interessa de um bolo, principalmente nesse estilo de bolo... Na nossa avaliação. Vamos contar aí. A massa do bolo, a fofura da massa. A textura dele, se ele assou direitinho, né? Se passou pelo tempo de cozimento, se a química entre os ingredientes funcionou, se não ficou pesado demais essa massa, porque você colocou muita gordura... Aí você vai aprender tudo aqui. Exatamente. Ou se você colocou farinha de trigo demais e a massa embatumou. Então, o importante é que você tenha domínio das técnicas, que você conheça os ingredientes, saiba fazer o balanceamento e aí você consegue fazer. Com poucos ingredientes, com uma técnica bem feita, você faz uma massa que por si só... Vários tipos de bolo, né? Então, quando você domina a técnica, você consegue mudar a variação de sabores. Você vai saber que num bolo de maracujá, o maracujá é ácido. Aí, no outro bolo que eu tenho o iogurte, eu já entro com um bicarbonato para misturar com a acidez. Tudo isso, ela vai dar essas dicas aqui. Por isso, fica com a gente, né, site? Fica ligado. Fica ligadinho. Vamos começar a primeira receita? Vamos começar. E aí, como sempre, nossa massa amanteigada, eu vou começar aqui pela manteiga, tá? A dica da manteiga é que ela sempre dá aqui em pomada. Manteiga em ponto de pomada. A gente fala sempre em manteiga. Vê nas receitas aí, ah, manteiga em temperatura ambiente. A gente sabe que a nossa temperatura ambiente aqui, ela é um pouco acima do... Então, a gente usa ela em ponto de pomada. Deixa a tua manteiga na geladeira e tira um pouquinho antes da hora de usar para ela ficar nessa textura, tá? Para ela não ficar derretidona mesmo, né, tipo óleo. Pronto. Manteiga, manteiga e açúcar, para a gente fazer o que a gente chama de cremagem, que é a mistura, tá? Na massa amanteigada, é isso que vai fazer, vai trazer a fofura para o seu bolo, tá? Quando a gente faz um bolo que a gente chama de método espumoso, é onde a gente bate as claras em neve, o que vai trazer a fofura do bolo é a clara em neve, a eração das claras. Nesse caso aqui, o que vai trazer a eração para o bolo é essa cremagem, que é essa mistura do açúcar com a manteiga, porque aí ele vai criar aquele creme fofinho, branco, e aí na sequência que a gente vai acrescentar os demais ingredientes. Dica de milhões, tá? Anota aí. Dica de olho. Bora lá. Vou dar só uma mexidinha, né? Vou dar aqui, vou empurrar, e aí bate novamente, né? Exatamente. Eu só fiz empurrar aqui para soltar o que está na parede, tá? Dica de olho. Como a gente está fazendo aqui uma receita pequena, né? Aí ele vai grudando aqui. Aí vai saltando. Então aí já colocou a manteiga, o açúcar, um ovo. Um ovo, aí vai acrescentar. Soltei agora e vou acrescentar agora mais um ovo. O outro, né? Essa receita que eu estou fazendo aqui, a que está passando aí para vocês, ela é uma receita que me rende uma forma, que eu vou mostrar para vocês o tamanho, né? Um bolo. Se você quiser fazer um bolo maior, uma forma maior, você faz ela dobrada. Aí você dobra a quantidade, né? Aí agora o outro ovo, né? Isso. E aí Bateu, agora vamos entrar lá. Aqui agora, ó, eu já fiz aquela mistura, né? De ovos, manteiga, açúcar. Se eu quiser agora, eu posso fazer esse resto, esse processo na mão, mas eu vou fazer na batedeira para mostrar para vocês que também é possível. Porque existe aquela história de assim, ah, você botou a farinha de trigo, não pode mais bater na batedeira. Não é bem assim. E aí, pode ou não pode? Na verdade, você não... o que que acontece? No trigo contém glúten, certo? E o glúten, ele é uma substância que vai conferir a elasticidade para a sua receita. Quando... o glúten, ele é ativado a partir do momento que ele entra em contato com o líquido e com o... a gente faz movimentos, né? Ativa ele com o movimento mecânico. O que que eu não posso fazer? Eu não posso bater uma farinha de trigo, se eu quero um bolo fofinho, no liquidificador. O que é uma força mecânica muito grande. Bem forte. Bem forte. Mas na batedeira, eu consigo regular no mínimo da batedeira só para misturar. Ah, e vai botando só no ponto de misturar, não é para bater. Só no ponto de misturar, não é para bater. Não precisa bater. Não é que você botou na batedeira, ah, o bolo vai embatumar porque vai desenvolver o glúten. Não é assim também. Ele é acessível, mas nem tanto. Entendi. Né? Então, na batedeira, a gente pode bater sim um pouquinho. Não precisa também bater muito tempo e, né, absurdamente. Vai entrar o trigo e... Primeiro eu vou dar uma misturadinha aqui para não ter perigo de criar um monte de bolinha, de bolinha. Certo. Devagarinho, ó. Devagarzinho, só para misturar mesmo. Se não quiser, não se sentir seguro, pode fazer isso na mão. Na mão, com suê, né? Isso. Olha, eu estou diminuindo a velocidade aqui, deixando ela bem lentinha, só para ir misturando mesmo. Só para agilizar o processo. Entendi. Aí, no caso, você está utilizando a farinha Matilde sem fermento, né? Sem fermento. Eu sempre gosto de usar mais a sem fermento, né? Mais a sem fermento, com fermento separado, porque a gente consegue controlar melhor essa quantidade de fermento na receita. Mas a farinha de trigo Matilde, ela é tão aerada que... Nem precisa, né? Quando a gente usa a farinha com fermento, ela se resolve sozinha, que ela realmente é. Mas eu já tenho o hábito de usar a sem fermento, então, ó. Aí agora eu vou colocar o suco de maracujá. Aqui está o suco concentrado de maracujá. Da polpa, né? Da polpa mesmo. Peguei, só fiz passar na peneira, né? Medi aqui. E aí, quem gosta, com carocinho, pode dar uma triturada no caroço e colocar também. Até aquela sementinha, né? Sementinha. Eu preferi não colocar. Deixar ele sem... Mas você pode colocar com a semente também, sem problema. Aí mistura, né? E aí, aqui, ó. Eu vou terminar de misturar. A forma que você vai usar vai ser essa aqui? Isso. Esse tamanho aqui, que é o tamanho de quantos centímetros? Essa tem mais ou menos 20 centímetros, como ela é uma forma decorada. Decoradinha. É, eu trabalho com a média de massa amanteigada, 600, 650 gramas de massa nesse tamanho de assadeira. Fica um bolo lindo, né? Eu adoro essa assadeira, acho ela linda. Perfeita. Ó, tô dando aqui a última misturada aqui no manual. E aí, agora eu vou colocar o fermento por último. É por último, né? Sempre. Já tá aqui. E aí, como eu já tô aqui com a fuê aqui da batedeira na mão, eu posso mexer com ele mesmo. Precisa eu ir pegar um outro fuê pra... Mas, ó, aqui a nossa massa já tá pronta. Aham, certo. A forma untada... Untada, e aí você pode untar com desmoldante, pode untar com manteiga. Eu vou passar manteiga e farinha de trigo. Tá aqui, tá. Vou pegar aqui. Aqui, isso. Eu vou passar manteiga e farinha de trigo pra vocês verem que dá pra fazer também. Quando você for trabalhar com essas formas decoradas, aí você passa bem em todas as cavas, pra não ter perigo de grudar. De grudar, né? Aí coloca, coloca... Aí coloca a farinha de trigo, você passa bem em todas as cavas. Confere. Certo. Se realmente pegou em toda aqui, em toda a superfície. E aí vem aqui, ó, com a farinhazinha de trigo. Aí espalha, né? Dá aquela espalhada. Pra vocês não pensarem que só dá certo se for com desmoldante, tá? É, porque você tem a prática de desmoldante, né? Então assim, nossa... O desmoldante funciona super bem, né? Ele funciona bem melhor, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês que dá certo também dessa forma. Mas, Sadi, eu não tenho desmoldante aqui agora, não vou fazer o bolo. Não, né? Pelo amor de Deus. Até mesmo porque até outro tempo atrás ninguém tinha desmoldante, todo mundo fazia bolo, né? A avó da gente não fazia bolo com desmoldante, né? É verdade. Era a manteiguinha mesmo, então muitas vezes até o óleo, né? Até o óleo, enfim. Se a sua massa for a base de óleo... O óleo tem tranquilamente, né? Tem problema nenhum. E aí, ó... Aí coloca a massa... Quanto tempo de fogo, Sadi? Eu acho essa massa... Deixa eu só mostrar aqui. Olha, ela parece uma mousse. Parece mesmo. Deixa eu ver se ela é boa. Eu gosto de provar a massa crua. Olha ela, igual criança. O cheiro do mara... Vem me dizer que tu não ficava esperando todo mundo, né? A coisa pra lamber a massa, né? Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, né? Porque todo dia fazendo. Mas quando a gente é criança, a gente... Não é bom? Ou mais se como. E quanto maior era a vasilha, melhor. Melhor. Porque se tinha mais massa pra raspar, né? Não, lá em casa a gente brigava. A colher é minha. Não, a bacia é minha. Aí ficava brigando. Ou a colher ou a bacia. O pessoal fazia numa bacia, literalmente, né? Era uma bacia. Aquelas bacias redondas. Ou a bacia ou era a colher. Colher de madeira, né? Exatamente. Aquelas colheres de madeira. Então a gente esperava. Era a bacia ou era a colher. E depois tinha que raspar a panela do brigadeiro também. Verdade. Aí agora... Aí agora a gente dá... Parece um mousse mesmo de maracujá. É impressionante. E o cheiro dela que tá subindo aqui. Perfeito. Quanto tempinho? Em média 40 minutos de forno. Aí depende aí do seu forno, de como é... Esse aqui é? Big Potence. Prontinho. Esse aí é? E agora pra calda? E aí agora a gente vai fazer a calda, que também é super simples. Só misturar o suco. Suco de maracujá. Também natural, tá? Só o suco. E o açúcar de cometer? E agora eu quero uma colherzinha. Não, açúcar comum mesmo. Ah, você quer uma colherzinha? Por favor. Vou pegar aqui. Uma colher e vou pegar outro espátula pra você. Porque essa daí... Ah, essa aqui foi a que você... Eu provei. Entendeu? Entendi. Já tinha esquecido esse detalhe. E aí, ó. Eu vou colocar aqui uma colherzinha e meia de açúcar. Certo. É esse fogo aqui, Lia? É. Pode ser esse ou pode ser esse aqui. Eu acho que esse aqui é melhor, porque senão vai queimar aqui, ó. Sua mãozinha aqui. A boca é maior. Essa boca é maior. É. Às vezes eu tô fazendo assim, só aquele cheirinho de... E aqui, ó. É só a gente aquecer essa misturinha. E aí ele dá uma leve caramelizada nesse açúcar com esse maracujá. Bacana. Calda no ponto, minha amiga? Calda pronta. Prontinha. Vamos pegar. Vamos fazer o passo mágico, bolar solto. Vamos lá. Prontinho. Olha só aqui. Nossa bolinha aqui, pronto. Pega a sua luva, tá? É, porque essa... É importante, é importante. Essa panela. É importante. E esse maracujá aí, tá? A gente vai usar ele aqui pra fazer uma decoração. Aí, é. Pode pegar a sua luvinha, viu? Pra você regar aí, ó. Vamos lá. Ó, e a calda, a gente pode colocar ela, ó. Você vê que ela fica um pouquinho grossinha. Ela tá bem quente. Pode usar a calda quente. Inclusive, no bolo quente também. No bolo quente também, né? Porque aí você já coloca e ela já vai absorver. A massa absorve a calda. Maravilha. Eu tô procurando, Said, aqui, pra gente preparar o nosso cafezinho, que eu vou esquentar uma água. O nosso caputino maratá. Olha, e aí eu vou jogando aqui, ó, nessas cavazinhas da forma. A calda pra ela sorver sobre a massa inteira. E aí, quando a gente vai, e aqui no meio, ó, fica uma piscininha de calda. Amei. Isso com caputinozinho, cafezinho, hein? Olha como tá lindo. Que perfeição. Olha, faz a piscininha de calda aqui. E ela vai, ó, isso aqui ela vai absorver. Vai absorver. Vai absorver. E a Mari vai ficar gostando. E esse aí? E aí a gente vai pegar esse maracujazinho aqui, ó, pra dar um tchan. E aí eu tenho umas florzinhas aqui. Mar menino, ó, como diz? Mar menino. Mar menino. Mar menino. Essa mulher inventa. Aí a gente vem, ó, com umas florzinhas. Criatividade é tudo, né? É, porque aí, ó, a apresentação do bolo. Olha, a apresentação conta no reality, tá? Exatamente. Olha aí, ela usou poucos ingredientes, mas olha essa apresentação aqui. Aí a gente já vem aqui, ó, e faz um charminho aqui nela, ó. Mar menino, como diz, ó. Que lindo aí. Me diz, se não faz uma diferença. Perfeito, viu? Você servir um bolo e aí você dá esse tchan aí nele. Bora organizar o mesmo plástico do próximo bolo. E na volta eu já vou ensinar um caputinozinho maratá pra acompanhar esse bolo, porque eu não vou abrir mão de um caputino. Eu acho que um caputino fica perfeito, tá bom? Perfeito também a gente se cuidar, né, Sade? A gente sabe que a mulherada gosta de cozinhar, mas também é vaidosa. Gosta de comer, mas é vaidosa, né? É, tem que cuidar da pele. A gente sabe que a partir dos 25 anos o colágeno não vai dando o quê? Tchau. Mas não tem problema não, sabe por quê? Porque eu tenho quem faça a minha reposição com muito cuidado, com maestria e com qualidade. A doutora Dalila Viran. Por isso eu quero te convidar a conhecer o Instituto Harmonie. Lá você vai contar com harmonização facial, corporal, botox, preenchimento facial, fios de sustentação, tratamento capilar, criolipólise, denagem, ultrassom microfocado, dentre outros procedimentos estéticos e corporais. Cada detalhe pensado na sua autoestima, conforto e bem-estar. Agende já a sua avaliação, porque lá o seu protocolo é personalizado de acordo com a sua necessidade. E aproveita, tem combos especiais para mamães. Apresentei a sua mamãe aí com uma massagem, com um tratamento capilar, com um botox, com um bioestimulador de colágeno. Lá tem tantos tratamentos bacanas, com combo relaxante, olha só, o microfocado aí para tchau, para papada. Sua mãe merece muito cuidado e o Instituto Harmonie e toda a equipe está esperando você e toda a mulherada da sua casa, homem também que quer se cuidar, todo mundo para cuidar aí da sua beleza, da sua autoestima, tá certo? Olha a equipe linda, maravilhosa aí. Essas meninas são mão de fadas. E você pode sim aproveitar essa campanha do mês das mães, tem combos especiais, parcelar tudo aí dos cartões, que a equipe da doutora Dalila está cheia de novidades, sempre utilizando os melhores produtos para você, tá? Ó, quer fazer um cabelo brilhoso assim, grande, crescendo forte lá, tem um tratamento certinho para você. É o que eu faço, é moderno, é seguro e é bom para a sua autoestima. O Instituto Harmonie fica na Avenida Dom Severino, tá? No Jockey. Mais informações, segue aí o Instagram, Instituto Harmonie, que a gente vai deixar aqui no vídeo aqui para você. Instituto Harmonie, cuidando da sua autoestima e realçando a sua beleza. Responsável técnica, doutora Dalila Vianna. Vamos para o rápido intervalo, vamos? Rapidinho, porque o mesmo plástico dela já tá, é pronto? Bolo de iogurte. Para a gente comer com esse caputino aqui, marasá, que eu vou já ensinar para vocês, o caputino rápido, fácil de preparar. Não sai daí. Agora, vamos lá. Para a nossa segunda receita. Bolo de iogurte. Bolo de iogurte. Mesma pegada, prático, aquele bolo que vai com tudo. Começa com a cremagem também. Começa com a cremagem também. Certo. E aí, a diferença dos nossos bolos de massa amanteigada vai diferir as quantidades, né? Mas a técnica, ela é a mesma. Você faz a cremagem, que é a manteiga com o açúcar. Certo. E aí, na sequência, acrescenta os ovos. Os ovos. Aquele mesmo processo de cremagem. Ovos, açúcar e manteiga, né? Exatamente. Aí, a gente vai aqui, fechando a batedeira, sem botar o açúcar, não vai funcionar. Já pensou? Bater só a manteiga. Aí, a manteiga vai ficar branquinha, mas não vai... E não vai ter o açúcar, né? Bora lá. Agora eu vou acrescentar... A minha farinha de trigo e o meu iogurte. Então, eu vou colocar a farinha de trigo. Eu tô usando mais uma vez a farinha de trigo sem fermento. O que é isso aqui? Isso aí é uma pasta de baunilha. E aí, eu trouxe essa pasta pra mostrar que você vê esses pontinhos pretos, porque ela é uma pasta mesmo, pura. Aqui é só a pastazinha da própria baunilha, né? Ela é uma pasta, ela é cremagem, concentrada. Porque a essência, ela tem muito gosto de álcool. De álcool. E aí, essa pasta de baunilha, ou uma raspinha de limão, fica totalmente opcional no final da receita, se você quiser colocar, pra dar um saborzinho. Maravilha. Aqui é o iogurte. É o iogurte, isso. E a essência vai entrar agora. Exatamente. Olha só. Só eu raspar aqui. Misturei tudo. E aí, agora eu vou colocar o nosso iogurte. A massa amanteigada feita com iogurte, ela fica muito fofinha. Ela fica uma maciez, que não tem explicação. É aquele bolo que você comer, ele purinho mesmo, assim, com café. E aí você vem, ó, como a pasta de baunilha, ela é forte, você coloca só um pequinho. Só um pouquinho, né? Só uma pitada, porque senão ela toma conta demais do sabor. Aí fica molho de baunilha. Exatamente. É só pra dar um charme aqui. O cheiro dela já... Subiu aqui. Misturei. E aqui eu curto agora com o fermento e o bicarbonato. Eles estão juntos aqui. Ah, estão juntos, né? Fala um pouquinho do poder do bicarbonato. O bicarbonato, ele vai reagir com a acidez do iogurte. E aí ele faz essa massa ficar mais fofinha ainda. Mais fofa, né? Exatamente. Bateu, ó. Enquanto isso, eu já tô de assistência aqui. A Lia já tá fazendo aí o serviço da... Passando aqui... Assistência. A manteiga. Ah, mas eu... Eu com assistente dessa... Menina, isso eu vou ficar tão besta. Alguma coisa eu ia te dizer. A gente ia produzir muito. Porque tu é rápida, eu também. Praticidade, não. A gente ia pegar assim, comenda... Já pensou. Já pensou, a gente ia atender. Atende? Atende. A gente dá conta. Dá pra fazer? Dá. Porque a Saide, ela tem o mesmo perfil que o meu. Assim, rápida, prática. Não tem esse negócio de... É, não gosto de nada que dá trabalho de mar, que fica enrolando no mar, não. É, tá bom. Aí aqui, o trigo, né? Exatamente. Tá aqui todo. Obrigada, minha assistente. De milhões. De milhões. Gente, mas quem usa desmoldante... Desmoldante eu acho bom, porque ele não deixa a forma amarelada. Não deixa. E é muito mais prático, né? É muito mais prático. Rende muito também. Agora, Saide, só é bom comprar desmoldante. Quem tem um hábito de fazer é bastante bom, né? É isso que eu penso. Porque assim, às vezes vem assim, né? Em casa, você vai deixando lá estraga, né? Porque o trigo de desmoldante é grande, né? É. E aí, se você não usa com freco, você vai ficar ali. Justamente. Não, acaba que não compensa. Gente, eu vou dar uma olhadinha nesse outro aqui, Saide. Como está, né? Eu coloquei aqui. Ah, pode abrir que cheirou, né? Não, tá mole. Tá mole ainda? Tá mole. Colocar aqui. Dois. Pronto, ó. E também fica com massa mousse, né? É. Maravilha. Colocar nossa água aqui pra esquentar, que eu vou já fazer o nosso caputino. Nosso caputino. Amo. Maratá. O melhor que há. Prontinho. Já, já. Eu vou preparar ele aqui. Aí, forno também, né? Forno também. E aí, aqui é aquela média de 40 minutos, mais ou menos. Mas aí, você fica de olho aí na sua, no seu forno. Vou colocar do ladinho dele. Tá ótimo. Bora. Pra eu preparar dois, ó. Aí, você vem aqui com água quente. Eu vou te ensinar o segredo, ó. Você coloca pouquinho, tá? Pouquinho de água, ó. Aí, você mexe, 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 mexe. Vai ter aquela... Mexe, mexe, mexe com as mãos. Olha a cremosidade, ó. Mexe, 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 mexe aqui. O nosso caputino pra acompanhar com bolinho. Eu amo. Eita, delícia. Caputino 1, pronto. Vamos lá. O seu. Muito obrigada. Olha o cheiro. Eita. Ah, não. Olha tudo aqui, ó. Caputino. Bote aqui uma grande quantidade pra ficar bem cremoso. Vamos lá pro segredinho. Colher a colherzinha. Aí, você bota aqui um pouquinho de água, tá? Aí, ó. Mexe bem, ó. Pra puxar aquela cremosidade, ó. Mexe. Olha que dica de milhões aqui, ó. Porque se você coloca a água toda de uma vez, ele não vai ficar tão cremoso. Ele não vai ficar cremoso. Olha a cremosidade, ó. Nossa Senhora. Maratá, minha filha. O melhor que há. Ó, aqui, ó. Nós vamos acrescentar aqui. Mais um pouquinho de água. Agora sim, ó. Olha a cremosidade, Saide, ó. Eita, delícia. Delícia. Pronto. Isso aqui é o meu. Você já pegou o seu? Já. Vamos pra mesa, né? Comade. Bora tomar um café. Vamos comade. Com rebolo, né? Comade, Saide. Ficou melhor? Tem não. Comade, bote. Comade, bote de maracujá, pega lá. Bote de maracujá. Comade já tá em casa, ó. Já entra na cozinha. Pego tudo aqui. Mexo. Comade, pronto. Você tá em casa, né? Caputino pronto. Você quer qual? Quero maracujá, comade. Hum, mas tá bom. Eu tenho certeza disso. Olha aí, ó. Vamos aproveitar, Saide, convidar o pessoal que tá em casa, tem a receita do seu bolinho, né? Vim bater esse papo com a gente. Por favor. Vou colocar um cafezinho aqui, né? Eita, molhadinho. Bem molhadinho. Bem molhadinho. Tem garfinho, né, minha? Hã? Tem um garfinho aí, né? Tem. Ó. Hum, meu Deus. Aquela calda bem azedinha. Bem azedinha. Esse caputino aqui, ó. Vou de caputino. Eita, sai. Tá gostoso. Tom, prova. O meu bolinho não sai. Eu vou, eu vou. Abusei nada. Todo mundo me pergunta isso. Tu não abusa, não. Abusa, não. De jeito nenhum. E eu não vou nem mentir que eu acho bom comer o meu bolo. Eu como bolo em todo lugar e eu ainda fico com o meu. E as redes sociais, meu amor, vamos falar aqui pra você seguir essa perfeição e encomendar um bolo, né? Por favor. Atelier Saide Sabá. Fazer o curso. Atelier Saide Sabá ou Saide Sabá. Arroba Saide Sabá. Gente, a massa dela é incrível, Sabinha. A gente deixou marcada também junto com as receitas, né? Modesta eu, né? Tintim. Tintim, minha amiga. Ah, é tão bom. Tem coisa melhor que café com bolo? Tem não. E cappuccino, então, assim, é tão bom gravar, assim, que eu e a Saide a gente tem uma sintonia muito boa, assim, e é... É como dizer, não é um trabalho, é? É, mandeira isso. É um prazer aqui. Quando as meninas da produção me ligam, vamos gravar com a Lia, só se eu realmente tiver, assim, um compromisso na de off. Mas eu dou um jeito. Nunca desmarcou. Não consigo desmarcar. Primeiro porque é uma honra estar aqui. Segundo que é um prazer gigante mesmo estar aqui nesse programa. E eu toda saliente de me diga que eu me sinto em casa. Não, mas é tão falso mesmo. Mas...